O que é o Getúlio Vargas? Nós temos que falar da Revolução de 1930. O que foi essa Revolução? Para isso, vamos voltar lá no finalzinho da República Oligárquica. O Oscar Luiz estava na presidência. Ele assumiu em 1926 e iria até 1930. O Oscar Luiz, que era apoiado pelo PRP, Partido de São Paulo. Segundo a política do café colete, a política que vigorou durante toda a Primeira República, o Oscar Luiz deveria apoiar o dinheiro. Primeiro, o Partido Republicano de Minas lança a candidatura de Antônio Carlos. Bom, o Oscar Luiz resolve não apoiar Antônio Carlos. E vai para o quê? Júlio Prestes. Nesse momento, ocorre a ruptura da política do café colete. Só lembrando que essa não foi a primeira vez que São Paulo e Minas vão ter uma cisão. Vamos brigar. No final do governo de Nilo Peçanha, ocorreu a ruptura da política do café colete. Uma cisão, um abalo. Nilo Peçanha, que naquele momento, apoiou o marixão Hermes da Fonseca. São Paulo não gostou desse apoio e vai lançar a candidatura de Cui Barbosa. É formada a campanha civilista. Bom, Hermes da Fonseca vence e São Paulo e Minas só vão reatar lá no governo de Vencejola Brás, no chamado Pato do Ouro Fino, que vai ser essa reconciliação de São Paulo e Minas. Bom, voltando aqui. Agora, por que o Osco Luiz rompe com essa política? Por que ele resolve apoiar Júlio Prestes e não o Antônio Carlos? Bom, o motivo que a gente pode dizer é devido à crise de 1929. Vocês sabem que em 1929 estava ocorrendo uma crise lá nos Estados Unidos. Júlio Prestes é ligado ao Partido Republicano Paulista. Bom, São Paulo vai querer o quê? São Paulo vai querer um candidato que siga mesmo a linha do Osco Luiz. Esse candidato seria Júlio Prestes. para apoiar a política do café, a política de valorização do café. Nesse momento, Minas vai se juntar a outros estados, como Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. É formada a Aliança Liberal e é lançada a candidatura de Getúlio Dornelis Vargas. Ué, mas por que lança a candidatura de Vargas e não continua a candidatura em Carmos? O Rio Grande do Sul, que nesse momento era a terceira maior força política, só vai aceitar fazer parte da Aliança Liberal se o seu candidato for a presidente, for ativer o cargo máximo. Bom, nesse momento, ocorrem as eleições, quem é que vence? Júlio Prestes. É claro que Getúlio e a Aliança Liberal não vão concordar. Vão dizer que houve o que é fraude? E, realmente, ocorreu fraude, como era normal na Primeira República. A fraude era normal. Bom, dizer que houve fraude não era motivo suficiente para anular as eleições. Vargas precisava de um motivo, de uma razão para que essas eleições fossem canceladas. Qual motivo? O motivo vai vir aqui. O estopim da iluminação de 1930. A morte de João Pessoa. João Pessoa vai ser assassinado em frente a uma confeitaria no Recife por João Dantas, um adversário político da época. A morte de João Pessoa vai misturar razões políticas e razões pessoais. Muito mais razões pessoais do que políticas, para dizer a verdade. Mas vamos em querer saber. O importante é que o vice João Pessoa, ele seria o vice, candidato à presidência, morreu. O importante é esse, morreu. Pronto. Vai ser estourado uma revolução. Tropas de Minas e Rio Grande do Sul, sob a liderança do tenente foranel Gózio Monteiro, e o Nordeste, sob a liderança de Joalha Estávora, vão juntar tropas e partir para o Rio de Janeiro para tomar o poder. Nesse momento, Getúlio, ele arma uma batalha contra São Paulo. Você tomando São Paulo, facilmente, você chega ao Rio e toma o poder. Essa batalha é chamada Batalha do Itararé. Batalha é essa que não ocorreu. Por quê? Essa batalha estava programada para o dia 25 de outubro, certo? Porém, no dia 24, Getúlio tem a notícia que uma junta militar, formada por Tarso Fragoso, Mena Barreto e o almirante Isaías Noronha, vão tirar o Oscar Luiz do poder e vão assumir. Getúlio parte para o Rio de Janeiro com todas as suas tropas, cerca de 5 mil homens, e chega ao Rio de Janeiro. Sob forte pressão popular, Getúlio assume o comando da presidência. Um ponto emblemático dessa tomada de poder é quando Getúlio, com suas tropas, chegam e amam os cavalos no belisco da Avenida Rio Branco. Essa é a imagem do poder. Getúlio chega, metendo o pé da porta e tomando o poder. Pessoal, agora vamos fazer uma reflexão sobre a Revolução de 1930. Primeiro, esse nome, Revolução de 1930. Bom, muitos historiadores descobrem desse nome. Revolução ou golpe? O que teria sido? Bom, Revolução. O que a gente entende por Revolução? Revolução é quando ocorre uma mudança da estrutura, mudança das bases. Ocorreu essa mudança? Não. Outro exemplo. Ditadura militar de 64. Revolução. Foi uma revolução? Não, foi um golpe. Mudou a estrutura? Não, não muda a estrutura. Você muda os homens, muda os partidos, mas a estrutura permanece. Revolução francesa. Aí sim, mudou a estrutura. Fim do absolutismo francês. Isso sim, uma revolução. Então, a Revolução de 1930, na verdade, foi um golpe. O Osto Luís foi retirado do poder, através de um golpe. Bom, nesse momento, vamos iniciar o governo provisório. O governo provisório, bom, provisório por quê? Porque nesse momento, o Brasil ainda não tinha uma Constituição. Então, o provisório vai de 1930 a 34. Getúlio, quando assume o poder, a primeira coisa que ele faz, suspensão da Constituição de 1891. Vargas suspende a Constituição e vai tirar todo mundo do poder. de dissolução da Câmara. E, principalmente, Vargas vai retirar todos os governadores do poder. E vai nomear quem? Os interventores. Os interventores vão ser... vão fazer o papel dos governadores. Exceto o governador de Minas, que estava recém-possado, esse vai permanecer. O resto vai sair todo mundo. Bom, percebam que Vargas está começando a centralizar. Se nós tivéssemos que resumir a era Vargas numa palavra, a palavra seria centralização. A todo momento, Vargas vai tentar centralizar o poder. Bom, os interventores, eles vão ser guiados por um código, um conjunto de normas. Vai ser o código de 1931. Dentre muitas normas, uma é importante. O que é que dizia? Os Estados estão proibidos de contraírem empréstimos ao exterior. Vocês lembram que na Constituição de 1891, dizia totalmente o contrário. Dizia que os Estados foram autorizados a contraírem empréstimos. Bom, o que Vargas está fazendo aqui a princípio? Ele está diminuindo a autonomia dos Estados. Vai ter um Estado que não vai gostar nada disso. Quem é? São Paulo. Bom, mais na frente nós vamos ver isso aí. Outro ponto importante desse governo provisório. O café. É claro que Vargas sabe que não pode governar sem os cafeicultores. Vargas precisa do apoio dessa galera do café. E Vargas não vai abandonar esse pessoal. Lembrando que nós estamos passando por uma crise. É a crise de 1929. Bom, os Estados Unidos, em crise, vão comprar café? Não, vão comprar. Mas tanto quanto comprava lá na Primeira República? Claro que não. E o que o governo vai fazer com isso? O governo vai comprar esse excedente e vai estocar. Ele vai comprar e vai estocar. Só que o órgão, antes, lá na Primeira República, responsável por essa política do café, era o Instituto de Café do Estado de São Paulo. São Paulo, que administrava a política do café. Agora não mais. Agora o café vai ser governado, vai ser administrado por um órgão federal, que vai ser o Conselho Nacional do Café, criado em 1931. Depois, o Conselho Nacional do Café vai ser chamado de Departamento Nacional do Café. Olha o que Vargas está fazendo. O Vargas está tirando. A política do café de São Paulo está inscrito para o governo federal. Mais uma medida para centralizar o poder. Mais uma vez, São Paulo não vai ficar satisfeito. São Paulo já não estava feliz devido à política dos interventores. E agora, devido à centralização do café. Outro ponto importante. Quando a gente fala de Vargas, logo a gente pensa em quem? Trabalho. As leis trabalhistas. Vargas vai criar em 1930 o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O ministro vai ser Lindolfo Collor. Esse cara que vai ser o responsável pelas leis trabalhistas. Leis como jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal, férias remuneradas, regulamentação do trabalho do adolescente e do trabalho feminino. O que é isso? Lá na Primeira República, muitos trabalhadores reclamavam que as mulheres trabalhavam 10, 12 horas e saíram muito tarde das fábricas. Bom, se hoje já é perigoso você sair do trabalho tarde, na noite, imagina naquela época. Os trabalhadores queriam a regulamentação do trabalho feminino e do trabalho do menor. Nesse momento, o menor de 14 anos vai ser proibido de trabalhar. E a mulher vai ter o seu trabalho regulamentado. Bom, outra medida do trabalho. Vargas, claro que ele não vai dar nada de graça. Ele diz, ah, Vargas é bonzinho, e as leis trabalhistas, sim. Mas por que isso? Ele queria controlar os trabalhadores. Nesse momento, ele vai criar a lei de sindicalização. O que essa lei dizia? Só está permitido um sindicato por categoria profissional. Por exemplo, categoria dos professores. Só vai existir um sindicato na categoria dos professores. Sapateiro. Um sindicato sapateiro. E deve existir um membro do governo federal instalado em cada sindicato para assistir as assembleias. Para assistir, saber o que a galera está falando. Mais uma forma de controle. Vargas quer saber o que esses sindicatos estão discutindo. Para quê? Para evitar greves, para evitar ideias anarquistas, socialistas, ideias de esquerda. Vargas quer ter o controle dos trabalhadores. nesse momento também, vão surgir as juntas de conciliação e julgamento. Isso é de uma forma, um órgão que iria arbitrar conflitos entre patrão e empregado. Esse órgão vai ser o juiz. Conflito entre patrão e empregado. Essas juntas vão ser responsáveis pela essa mediação. Bom, outro ponto importante. A igreja. O que Vargas vai fazer? Lembra que lá na Primeira República, o Estado não estava muito bem com a igreja. Lembra? A laicização, separação, Estado, igreja. Vargas sabe que precisa do apoio da igreja. A igreja é muito importante para a base de sustentação de Vargas. Percebam que Vargas está buscando elementos para consolidar seu governo. ele apoia os cafeocultores, os trabalhadores e agora a igreja. O que Vargas vai fazer de importante que vai atrair, que vai trazer a igreja para o governo? Em 12 de outubro de 1932, Vargas vai inaugurar a Estátua do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. Durante essa inauguração, milhares de fiéis, católicos e bispos reunidos aplaudiam Vargas. E mais, Vargas vai permitir o ensino religioso nas escolas públicas. não era obrigatório, mas olha o avanço que a igreja, a aproximação do Estado com a igreja. Bom, outro ponto, a educação. É criado, na década de 30 também, o Ministério da Educação e Saúde, que tinha como chefe o Francisco Campos. O que ele vai fazer pela educação? Ele vai priorizar o ensino superior e o ensino secundário. Muito mais o ensino superior. Vão ser criadas as primeiras universidades. Ué, mas universidades, lá na década de 20 já não tinha universidade? Sim, mas não nesses moldes aqui. Vão ser criadas as universidades com base nas pesquisas. As universidades, lá na década de 20, eram uma junção de várias escolas, escola de medicina, escola de direito, e aí era formada a universidade. Aqui não. Vão ser formadas as universidades que nós temos nos moldes de hoje, como centro de pesquisa. o ensino secundário, ele vai ser dividido em dois níveis. O primeiro nível com cinco anos e o segundo com dois anos. O que que vai estar querendo? Formar mão de obra qualificada. Lembra-se que o Brasil vai passar por um grande processo de industrialização. Então, Vargas precisa de mão de obra qualificada, investimento em educação. Bom, pessoal, agora vamos falar da Revolução Constitucionalista de 1932, ocorrendo em São Paulo. Eu já vinha falando para vocês que São Paulo não estava nada satisfeito com a política de Vargas, com a política centralizadora de Vargas. São Paulo não está satisfeito por quê? Intervenção, perda da autonomia da política do café, São Paulo vai entrar numa revolução contra Vargas. Bom, os motivos principais dessa revolução, primeiro, a falta de uma Constituição. São Paulo estava reclamando por que que Vargas não convocava uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição. Esse governo provisor de Vargas estava provisor demais. Já estamos em 1932 e nada de Vargas para lá em convocar uma Assembleia. São Paulo queria uma Constituição. E mais, São Paulo era contra a política dos interventores, política intervencionista. Getúlio nomeia como interventor de São Paulo um Pernambucano, João Roberto, militar. São Paulo não vai ficar nada contente com isso. O militar Pernambucano para dirigir São Paulo, São Paulo queria um interventor civil e paulista. Getúlio Vargas vai retirar o João Roberto e vai nomear Pedro Toledo como interventor. Era um civil e era paulista. Porém, a galera de São Paulo não vai gostar. Ela queria um interventor e ligada ao Partido Democrático. Bom, nesse momento estoura a Revolução. A Revolução Constitucionalista é formada pela FUP, Frente Única Paulista, que vai ser o PRP, o Partido Republicano Paulista, mais o Partido Democrático, mais os estudantes, mais classe média. vão ser estouradas diversas revoluções, revolts, movimentos contra o governo Vargas. Nesse momento vão surgir um movimento chamado MMDC. O que é esse movimento? E essas redes aqui são as iniciais dos nomes de quatro estudantes. Estudantes que estavam fazendo uma passeata do movimento contra Vargas. E devido a um confronto com a polícia, esses estudantes vão ser mortos. N de Miragaia Martins, Drauzio e Camargo. Bom, a Revolução de 1932 facilmente é sufocada pelas tropas federais. Facilmente Vargas termina com a Revolução de 1932. Porém, São Paulo não consegue seus objetivos. É nomeado o interventor Armando Salles ligado, civil, Paulista, ligado ao Partido Democrático e vários, enfim, em 1933 convocam uma Assembleia para elaborar uma Constituição que vai ser a Constituição de 1934 que nós vamos ver a seguir. Bom, pessoal, agora vamos falar do X da questão. Bom, em 1933, o Vargas convoca uma Assembleia Nacional Constituinte responsável por elaborar a Constituição de 1934. Essa Constituição que vai ser inspirada na República de Weimar, lá na Alemanha. Alguns pontos principais dessa Constituição. as leis trabalhistas, todas aquelas leis que nós já havíamos discutido, jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal, férias remuneradas, regulamentação do trabalho infantil, proibição do trabalho do menor de 14 anos e o principal dessa Constituição, o voto secreto e o voto feminino. Lembrando que o voto secreto e o voto feminino vai ser conquistado através do Código Eleitoral de 1932. Em 1932, vai ser, através do Ministro da Justiça, Maurício Cardoso, vai ser estabelecido, instituído, o voto secreto e o voto feminino. Lembrando que nesse momento, o voto feminino tinha algumas restrições. Só poderiam votar as mulheres casadas ou viúvas ou que fossem solteiras, mas com uma comprovação de renda. Somente em 1934 que vão ser eliminadas essas restrições. porém, o voto feminino é facultativo, ele não é obrigatório, diferente do masculino. O voto feminino só vai ser obrigatório lá na Constituição de 1946, lá no governo Dutra. Bom, o Código Eleitoral de 1932, ele vai criar também o Ministério da Justiça. O que esse Ministério vai dizer? Ele vai pôr fim ao chamado da debola. Lembra lá na Primeira República que tinha a Comissão de Verificação de Poderes, quando alguém da oposição por um acaso vencesse as eleições, seria promovido o quê? A debola. Esse candidato não tomaria posse. Bom, esse código, esse Ministério da Justiça, ele vai garantir a lisura das eleições. É o fim da debola. Posteriormente, vai ser criado o Tribunal Superior Eleitoral, o TSR, que nós temos até hoje. Bom, esse foi um dos principais pontos da Constituição de 1934. Agora, o Brasil tinha uma Constituição. Agora, vai ser iniciado o Governo Constitucional da Era Vales. e vai ser iniciado o Governo Constitucional e Jovem e Jovem e Jovem e Jovem e Jovem Obrigado.